Lovon Filho 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 Pra frente Maranhão É 15 00 e vamos digitar No 15 00 vamos todos confirmar Pra deputado federal nessa eleição Vote Lobo Filho, é força e união É 15 00 e vamos digitar No 15 00 vamos todos confirmar É 15 00 e vamos digitar No 15 00 vamos todos confirmar Lobo Filho, Lobo Filho, pra frente Maranhão Lobo Filho, Lobo Filho, pra frente Maranhão